Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o Vosso Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Vós, Senhor. Pois naquele tempo, quando Jesus chegou a outra margem do lago, na região dos Gardarenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo de túmulos. Eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios suplicavam-lhe. Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus disse, Ide, os demônios saíram e foram para os porcos. E logo, toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos, fugiram, indo até a cidade e contaram tudo. Inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cheguem aos nossos corações. Amém. Queiram sentar-se. Queridos irmãos e irmãs. Vocês que se fazem presentes aqui na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Você que reza conosco através da Rede Aparecida de Comunicação. Hoje, 30 de junho. Encerramos a metade do ano 2021. O mês de junho também, na vivência da nossa fé, é um mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E ao longo deste mês, nós fomos motivados a olhar mais para o Coração do Cristo. Olhar para o Coração de Jesus para aprender a amar de verdade. Amar com a vida. Por isso que não só neste mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mas em todos os momentos da nossa oração pessoal, em família, que a gente possa rezar aquilo que o próprio Cristo falou. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O coração de Jesus é coração movido por compaixão. O coração de Jesus faz com que ele seja capaz de enxergar a vida ferida, a vida abandonada, a vida escravizada. E Jesus vai com sua palavra e com o seu gesto de amor para levar libertação. É o que acabamos de escutar no Evangelho que foi proclamado aqui no altar. O Evangelho de hoje, continuação do texto que ouvimos ontem, quando Jesus pede que os discípulos entrem no barco e Jesus entra no barco com eles para atravessarem o mar da Galileia e irem para o outro lado. Ir ao outro lado do mar significa nós precisamos ter coragem e ousadia de ir ao encontro de realidades onde o amor ainda não é vivenciado. Onde a justiça ainda não acontece na vida de muitas pessoas. Aonde nós precisamos levar a esperança de Deus. E Jesus quer ir a todos os lugares com seus discípulos, levar a misericórdia do Pai à esperança de Deus. E a gente recorda que enquanto Jesus e os discípulos atravessavam o mar da Galileia, o barco onde estavam os discípulos foi abalado por um vento contrário e pelo mar revolto. E por um momento os discípulos ficaram com medo. Por que ficar com medo se Jesus estava no barco com eles? Por que às vezes nós também nos apavoramos diante de algumas contrariedades dos ventos contrários que viram e mexem querem nos abalar, naufragar a nossa fé? É porque também em alguns momentos como os discípulos nós esquecemos que Jesus está no barco da nossa vida. Então é preciso na oração relembrar sempre Jesus está no barco da nossa vida. Não vamos ter medo, temos fé. Porque uma única palavra do Cristo que é capaz de acalmar o vento forte esta palavra de Jesus se escutada é também capaz de acalmar o nosso coração. E ao atravessarem o mar da Galileia eles chegaram numa região de povos pagãos os gadarenos. Assim que Jesus desceu da barca começou a pisar aquela terra missionária um campo onde muitas vidas estavam tocadas pela realidade do sofrimento pela realidade do mal. Assim que Jesus começa a caminhar dois homens possuídos por um espírito mal vem ao encontro de Jesus. E o São Mateus vai dizer que estes homens viviam nos túmulos do cemitério para dizer o espírito mal o espírito da violência ele está a serviço da morte e não da vida. O espírito que às vezes nos leva a cometer um ato mal contra a vida do outro isso mostra que a vida ainda não está como centro da nossa missão. O espírito mal que havia roubado a liberdade e escravizado a vida daqueles dois seres humanos. e diante daquela cena onde pessoas estão escravizadas pelo mal que as atinge e que as domina Jesus com sua palavra de poder a palavra que acalma o mar bravio a palavra que tira o mal da nossa vida. Jesus então dá uma ordem para que os espíritos saiam daqueles dois homens. E o espírito mal diz a Jesus se nos tiras destes dois homens então permitas que nós possamos entrar nos porcos. O porco na cultura judaica é um animal impuro. O mal tem que ser jogado fora banido ele não pode ficar tocando a vida das pessoas o mal tem que ir para longe do ser humano filhos e filhas de Deus. E Jesus permite que os espíritos maus saiam dos dois homens e entrem numa manada de porcos e a manada de porcos se precipitou no mar e todos os porcos morreram afogados. Então a linguagem simbólica do evangelho vem nos ensinar a missão de Jesus e nossa missão de cristãos também é levar libertação para a vida. Muitas pessoas no mundo hoje sofrem pela influência de tantos espíritos maus que existem. e quando eu falo do espírito mal não estou me referindo unicamente ao demônio às vezes o espírito mal está dentro da gente às vezes a maldade está nascendo dentro do nosso coração às vezes existem espíritos violentos nas nossas palavras nos nossos sentimentos nas nossas atitudes quantas pessoas talvez nós já ferimos pela nossa indiferença quanta ferida não foi curada porque em vez de estender a mão para ajudar eu preferi cruzar os braços e caminhar como se não estivesse enxergando aquele que na vida sofre aquele que na vida é escravo por uma situação de dor fome miséria injustiça maldade violência e é interessante e é interessante depois que Jesus ordena que os espíritos saiam daqueles dois homens e eles entram na manada de porcos e os porcos se precipitam no mar e morrem afogados o povo todo daquela região foi ter com Jesus para expulsá-lo de lá por que isso porque para aquelas pessoas era mais importante os porcos do que os seres humanos eles davam mais valor aos porcos do que aqueles dois homens que precisavam de libertação e no nosso tempo não é muito diferente quantas vidas foram abandonadas esquecidas marginalizadas porque muitas pessoas colocaram os bens materiais do poder como prioridade e o ser humano ficou em segundo lugar em muitas situações da vida as coisas valem mais do que gente no cenário da pandemia que nos toca muitas pessoas isso eu digo desde governantes pessoas que tem uma responsabilidade na sociedade ficaram muito mais preocupados com a questão da economia se iriam perder ou não dinheiro do que as vidas que foram perdidas e infelizmente tantas outras que ainda serão é a mesma imagem do evangelho ficaram bravos com Jesus porque para eles era muito mais importante os porcos do que a libertação e a vida daqueles dois homens nos cabe então refletir com o que realmente nós estamos comprometidos em salvar a vida ou viver unicamente em função daquilo que a gente quer daquilo que para nós é importante ou nós queremos fazer aquilo que Jesus nos ensina todos os dias a fazer ir com coragem e com amor na defesa da vida principalmente da vida fraca da vida esquecida e da vida abandonada é para estes campos missionários que Jesus nos envia na força do seu espírito o espírito santo que nos faz vencer o espírito mal da violência da ambição da corrupção da maldade e da morte e se nós caminhamos movidos pelo espírito santo nós teremos a capacidade de libertar a vida das pessoas daquilo que mata e devolver a dignidade para cada ser humano pois todo ser humano homem e mulher foram criados a imagem e a semelhança de Deus se na oração olhamos para o coração de Deus precisamos aprender a tratar a respeitar e amar a todos como nos nossos semelhantes também não pode haver mais no mundo a diferença que exclui e que condena existe o amor que nos iguala que Nossa Senhora a mulher também movida de compaixão a mãe atenta aos necessitados do mundo a mãe que tem pressa em ajudar que Maria também nos ensine com seu exemplo a termos pressa em levar amor onde pessoas estão sofrendo vítimas de injustiças e maldades mas que a nossa bondade que o nosso amor possa trazer para a vida delas esperança e libertação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado